Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz P.E. Eterno Amor. Pessoal, inscreva-se no canal Santa Cruz P.E. Eterno Amor e ganhe um grande desconto na loja Torre Sá. Lojas de impressão Torre Sá. Grande promoção, camisa mais impressão por R$ 8,99. Aí, 7h25 da manhã, bom dia, tá de volta agora com o futebol. Olha, amanhã tem ABC e Santa Cruz lá no Frasqueirão em Natal. Este jogo é às 5h da tarde, o Santa já tá lá no Rio Grande do Norte. E a gente vai pra lá agora também. Quem tá lá acompanhando Santa Cruz é o Lucas de Sena, vai trazer as novidades do Tricolor pra gente. Como é que tá aí, Lucas? Tô vendo aí que o seu lado do parapeito tá molhado aí, tá chovendo. Como é que tá o clima aí na cidade? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham no Bom Dia Pernambuco. Aqui em Natal amanheceu chovendo, a gente tá no Hotel do Santa Cruz, na Praia de Areia Preta. Dá pra ver umas nuvens escuras ainda lá ao fundo, mas também dá pra perceber que o céu já tá limpando e a previsão aqui é de sol. Agora choveu muito desde ontem à noite pra hoje de manhã. Olha, o Santa Cruz tá concentrado nesse hotel aqui em Natal desde ontem. Decidiu antecipar a viagem pra cá devido à importância do jogo. O Santa Cruz tá hoje em sétimo lugar com 17 pontos, tá a 4 pontos do G4 e precisa, nos próximos 5 jogos, tô limpando o pé aqui pra não sujar o hotel, tá? Precisa, nos próximos 5 jogos, de 4 vitórias ou então 3 vitórias e 2 empates. Começa a sequência contra o ABC. Aqui daqui a pouquinho os jogadores estão descendo pro café da manhã porque o treino hoje de manhã vai estar marcado pras 10 horas. Então eles devem sair daqui às 9 da manhã do hotel. Eles estão treinando no CT do América do Rio Grande do Norte. Ali você tá vendo ao fundo o Thiago, que é auxiliar técnico do Milton Mendes. Mas ontem o Santa Cruz já treinou aqui e nesse treino o Milton Mendes decidiu abrir a atividade com uma conversa, uma longa conversa com os jogadores e a gente pôde ouvir alguns momentos assim meio que de longe, um tom de cobrança. Depois, durante a atividade, ele começou a ensaiar a equipe. E como que ele tá planejando a equipe pelo que a gente viu no treino de ontem? Um time com 3 volantes. Ele tá armando o time com a mesma defesa do jogo passado. Cezinha na lateral direita, João Vitor na zaga juntamente com o Vitão e o Vitor Ninderberg na lateral esquerda. No meio campo, Lucas Gonçalves, Charles que tá voltando de suspensão e o Vitor, ou seja, 3 volantes. No ataque ele colocou Misael de um lado, Dudu do outro e o Pipico centralizado. Quem falou com a nossa reportagem foi o lateral direito, Cezinha, que falou da importância desta vinda antecipada aqui pra Natal, pra já sentir o clima da cidade, o clima do jogo e fugir um pouco da pressão que eles estavam vivendo no Recife. Acho que essa concentração da gente uns 2, 3 dias antes é válida pra gente concentrar bem no jogo, porque agora cada jogo pra gente vai ser uma final, né? A gente sabe dos nossos objetivos, então a gente tem que trabalhar forte, se concentrar bem, pra gente conseguir alcançá-los. E a gente tá se acostumando já aí com a cidade, né? Porque aqui venta bastante, um pouco diferente de lá. Então é bom pra gente fazer esses trabalhos assim, pra gente já conhecer melhor o vento. Bom, então é isso. Ali já tem gente da comissão técnica tomando café da manhã, daqui a pouquinho os jogadores estão descendo pra cá também. O treino tá marcado pras 10 da manhã, às 9 eles devem sair aqui do hotel e a gente vai seguir na cola do Santa Cruz pra essa partida decisiva de amanhã no estádio Frasqueirão, às 5 da tarde, contra o ABC. Todo mundo torcendo pra que o Santa Cruz inicie novamente uma arrancada rumo à classificação. Um abraço, Rodrigo. Valeu, Lucas. Bom trabalho aí pra vocês. Tomara, né, que o Santa Cruz volte aí a subir e chegue ao G4 de novo pra gente ter mais um pernambucano por lá também. Olá, pessoal. Eu sou o João Batista do canal Santa Cruz, que é Eterno Amor. Peço pra quem puder se inscrever no canal e não esquecer também de acionar o sininho, que aí você recebe novos vídeos quando for enviado. Ok?